Tô aqui, ó Tô com a hora de rir Isso é uma coisa séria, eu pedi em vocês Como é difícil fazer teatro no Brasil, né? As pessoas não levam a sério mesmo Todo mundo já sabe Não adianta ficar cantando em ganhar Tem você, Max É, Carioca Carioca, claro que sabe dançar fã Que não sabe? Não Vai aprender, vai aprender agora Um funk no tapinha pra ele Salsicha preparada aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não é porque você é esposa dele que eu não posso tirar você dessa arma, não. Você está pensando mal? Vem, lá pra fora tem remédio. Não pode, quem quer fazer mal? Rir de janeiro, né? Isso aqui é um espírito ruim, gente. Sai desse corpo, sai desse corpo. Sai desse corpo, tá meio pago. Tá chorando, se apagando, gente. Essa é engraçada. Engraçada, engraçada. É que você devinua. Isso. Vem, aqui. Estou de olho na senhora. Não, não. As crianças também ficam muito à toa. Aí toda hora cai um negócio meu. Toma, não, fita com o outro. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Ela deve ter uns 15, né? Não. Eu vou continuar o número deles. Se a senhora continuar rindo, eu vou ser obrigada a chamar o diretor do teatro, ok? Não, não, não. Agora vai você. É bom pôr pra terra, né? Esse aqui os homens já são mais que as mulheres. Bom pôr pra terra. Mal no joelho. Mal no joelho, professor. Ué, cadê o cu desse homem, gente? Não ri, gente! Mas... Deixou não ri, né? Puxa, levanta um pouquinho. Eu vou fazer um ritmo. Assim. Vai. Tô filmando, mas tem corotão. Só rir. Vai. Gente, eu tenho uma hora pra entregar o tirado. Para, vou continuar. Vai. Música, maestro. Não precisa vestir a terra, não é? É assim, ó. Olha pra cá, só assim, ó. Tuf, 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 tuf. Você consegue, tu vai retardado. Vamos lá. Tuf, 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 tuf. Você não for aprender, cara? Imagina que você me devolveu esse rindo. Sem música. Doi, um. Tem uma piquita. As costas, não. Não tem uma piquita. Muito bem aqui, né? Doi, não. Aqui, não. Fala! Ya, ol Ok, você... Aqui, não vai! Kei! Aqui, não vai! Aqui, não vai! Aqui, não vai! Obrigado.